O teu objetivo quando tu faz fazer um degradê quanto menos pentes na sequência tu tiver adivinha? Mais rápido é Quando eu fazia o degradê o artifício que eu utilizei, tá? Eu pensava assim, cara, o degradê é uma transição de cor que ela é bem assim ele acontece bem aos pouquinhos E aí o que eu fazia no começo? Eu pegava um pente e aí botava, tipo a zero e aí tinha a marcação da zero e aí eu botava a alavanca só um pouquinho pra cima aí saia, mas criava a marcação em cima aí eu botava a alavanca só mais um pouquinho pra cima ia, e aí ia trocando os pentes, trocando, trocando trocando, 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 o que que acontecia? Muito tempo de corte. E com o tempo eu fui percebendo, fui entendendo que existem alguns movimentos que começam a me mostrar olha só, cara, não precisa de tanto assim porque quanto menos pentes tu passa melhor, mais rápido porque eu vou uma vez, vou outra e vou outra, ao invés de ir várias vezes. Então o objetivo pra ti que tá fazendo um degradê não é encontrar uma sequência perfeita, é pegar a tua sequência ou sequência que eu gosto e tentar ir matando os pentes dela cada vez mais. Quanto menos pentes tu utilizar na tua sequência melhor, mas tem um ponto o degradê tem que ficar bom eu não tô dizendo pra trocar se eu vou tirar todos os pentes e aí eu vou marcar só com a zero e acabou não, o degradê tem que continuar ficando bom mas o grande segredo pra tu cortar rápido é quanto menos pentes na sequência, mais rápido é o teu degradê essa é a sacada. E aí, cara quando tu começa a cortar mais rápido, faz a experiência, cara faz a pessoa que hoje corta em 45 minutos e ela consegue entregar o mesmo resultado eu não tô falando em diminuir o tempo e deixar o teu degradê horrível o teu corte horrível o teu corte pela metade é pra manter a qualidade experimenta baixar de 45 minutos pra 30 tu vai se trabalhar menos como barbeiro o teu cliente vai confiar mais em ti porque ele sabe que em 30 minutos tu termina porque quando tu começa a deixar o tempo de lado ah, tu acha que eu não sei disso? eu sei disso quando tu vê tu já perdeu 50 minutos, cara e às vezes tu faz um corte em 45 às vezes tu faz em uma hora o mesmo cliente, tá? porque aí tu bate papo e aí tu vai batendo papo vai conversando, vai conversando vai conversando não se preocupa com o tempo não tem as técnicas bem alinhadas saber o que vai fazer em cada parte então tu nunca sabe ao certo quando tu termina isso faz com que tu trabalhe demais agora, se tu consegue me entregar de meia e meia hora em oito horas trabalhadas por dia que é um horário padrão que todo mundo trabalha oito horas por dia tu me entrega 16 cabelos, pô se tu entregar cada uma hora tu precisa de 16 horas precisa trabalhar o dobro roof não eu 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 eu